Porta-voz movimento João Travolta, Lihussi, Conferência da Imprensa e Rabali de Semana Nenha Tete. Movimento Nenha Karak apoia Xanana Batur Fali no da Presidente da República e Atinan Limamai. Tamba movimento Nenha Observa, o único líder carismático Nenha Bele Hatur Loloz Botroto Tuirne Fatim. Mais ou menos se atinan radicos, né? E da confusão e do ano oitano sistema na Bama e da Torre. E da Raquel Sayonara, se tem princípio de Estado de Direito Democrático. A minha cara apoio incondicional com a mão senana Batur Fali no da Presidente da República. A minha candidatura, né? A minha cara apoio incondicional com a mão senana. Tamba, a prova de a minha experiência de Estado, né? Provo de a mão senana Batur, né? Quando minha lidera luta e tempo luta, né? Mão senana Mãoson, reconfigura Fali, reorganiza, reorienta Fali Funo. Tempo agora a minha cara foi o nosso apoio incondicional com a mão senana Batur. Batur Filiu Fali, Batur Nenha Batur. A vice-primeira-ministra, minha decisão é uma indignidade minha na Bama garantir a constitução da RTL. A minha lei é recomendada, né? Mas tem que basearmos para regras legais, né? A Bama, Vigora e o Timor-Leste. Se é no caso de a lei, Roma, Ratur, o Catar, se me assume cargo público Roma. Mas, enquanto minha candidata a ONU tem que resignar, tem que cumprir, né? A Raul é reconhecimento com a lei, né? Mas, Rolós tem que fazer, né? A Tô mantém garantia, a imparcialidade e a candidatura da EMA e da minha. Se minha candidata a ONU me declara publicamente a ONU, a ONU tem que usar meu cargo público. No Nemos, porta-voz movimento, Carolina de Oliveira, Rússu Cairala-Sanana Guzmão, ato candidata a ONU para a Presidente da República e a Tinangri-Hongrua, Ruanulú Resengrua. Bem, ir a Cairala-Sanana Guzmão, a candidata a ONU e a eleição de Tinangri-Hongrua, Ruanulú Resengrua, movimento refere, se continua a apoio à candidata, nebe indica, Rússi-Sanana Guzmão, bem, ir a preencher critério. Ami, propósito, que a ONU me declara publicamente a ONU, a Presidente da República e a CNRT, Presidente honorário ACBN e a protetor, que é a candidata a ONU e a eleição presidencial. Aplausos 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 Unidade Movimento Democrático Patriota Chenê, composto-se Grupo Rito Hanessan, Associação dos Combatentes da Brigada Negra, ACBN, Movimento Acadêmico Proconstituição, MAPC, Líder Juventude Estudantil Patriótica, Elisota EP, Movimento Brigada Chenana, MBX, Ciclux Revolucionário Nacional, CRN, Movimento Camponês Timor-Leste Mocatil, No Movimento Nacional da Juventude Progressista, MNZP, Fátima Pereira, Zoviel da Costa, GMN.